E aí pessoal, tudo bem? Caio Naira trazendo mais um vídeo pro canal. Galera, é o seguinte, antes do vídeo de hoje começar, eu já vou pedir que você deixar seu like aqui nesse vídeo e também se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo. Mano, já se inscreve porque esse canal é top e você vai curtir, velho. E galera, é o seguinte, hoje eu não tô em Miami, eu decidi vir pra Orlando e eu tô com um amigo meu aqui, ele vai se tocar um motivo pelo qual a gente tá aqui em Orlando. André, fala pra galera, o que a gente veio fazer aqui em Orlando? Na verdade a gente veio fazer várias coisas, né? É, várias coisas. Mas o principal é que a gente saiu cedinho lá de Miami pra vir pra cá. Mano, a gente saiu que horas era? Mano, seis horas da manhã. Seis horas da manhã, né? Tava escuro ainda. Tava escuro. A gente veio buscar um carrinho do Caio que tava com uma pessoa aí, um amiguinho nosso aí, tal de Henrique e Juliano, não sei se vocês conhecem, né? Então galera, quem assistiu o último vídeo aí do meu canal sabe que o meu carro tava com o Kevin, passou tipo, acho que uma hora com o Kevin, né? Ele ficou tirando umas fotos e tal, eu gravei um vídeo lá pra vocês. Se você não viu, aperta na tagzinha aqui em cima e vai direto pro vídeo. E também o Henrique e o Juliano, eles tão aqui nos Estados Unidos e meu amigo André tava dirigindo pra eles. Só que dessa vez não foi uma hora só, né? O carro ficou o quê? Três dias. É, a gente fez uma parceria aí de o carro ficar mais ou menos uns três dias com eles. E em troca eles fazerem um vídeo com a gente, tal, gravaram um vídeo com a gente pro canal aí pra vocês. E eles toparam fazer essa ideia. E hoje foi o último dia, eu decidi vir aqui em Orlando pra pegar o carro. E mais tarde a gente vai gravar com eles porque eles chegaram num show de madrugada ontem, né, mano? Tão dormindo pra Atlanta ontem fazer show, aí chegaram tarde, tão dormindo ali. Tão dormindo agora, mano. Eu não queria acordar os caras, tipo, agora. Se bem que já são onze e meia, né? Mas os caras, os caras, tipo, justamente, tão muito cansados. Então eu peguei o carro aqui e aí eu vim lavar, trouxe aqui porque o carro tava imundo, velho. Tava, tipo, muito sujo mesmo o carro. Porque aqui, mano, qualquer lugar você pega estrada. E na estrada, tipo, tem muito mosquito e tal, fica tudo grudado no carro. Então eu decidi trazer o carro aqui pra lavar e depois a gente vai comer algo porque eu tô morrendo de fome. Eu não tomei café, galera. Nem eu, nem o André. A gente saiu lá de Miami, não tomamos café. E, mano, vamos sair daqui procurar alguma coisa pra comer, velho, que eu tô morrendo de fome, galera. Vamos aonde? Vamos no Gilson? Pode ser, vamos no Gilson. Eu nunca fui nesse restaurante Gilson aí. É brasileiro também, né? É brasileiro, bom demais. Vamos no Gilson. Gilson é parceiro nosso. Pois é, então vamos lá no Gilson. Acho que é picanha e tal, vamos ver o que é. Porque, mano, a minha barriga chega a estar fazendo cada barulho aqui, galera. Que, meu Deus. A gente já saiu lá do lugar que a gente tava lavando o carro. Eu acabei de chegar aqui no Gilson. A gente vai comer. Primeira vez nesse restaurante. E mais tarde, eu não sei o que a gente vai fazer. Se a gente vai se encontrar com outros youtubers. Mas aí, eu continuo filmando pra vocês. Então, galera, é o seguinte. Acabou de chegar a nossa picanha aqui. E aí, André? Tá com fome, meu irmão? Não, bobagem. Tá com fome? Ô, esse prato aqui é só meu, tá? Nossa, ali. Vocês diminuem aquela ali. Nossa, galera. Olha só essa picanha aqui, mano. Mano, eu nem comi a picanha, mas só o que eu comi aqui, eu já gostei do restaurante. Olha, já limpei meu prato aqui, só pra botar a picanha. Já vai repetir lá? Vai repetir lá? Vou botar só a picanha agora. Meu irmão, obrigado aí, viu, meu irmão? Um prazer, cara. Prazer a gente também. Você acompanha o canal, né? Sem dúvida. Cheguei aqui, já viu que era eu, né? Show de bola, fãzão de verdade. Galera, olha só isso aqui. Obrigado, tá, meu irmão? De verdade. E aí, bora devorar, mano? Bora devorar? Bora, mano. E você, bora? Ô, três colheres pra mim, tá? Ah, tá, bonita. Não sou pergoso. Pega aí as três que eu pego aqui, ó. Nossa, mano. Sujou até meu dedo aqui, velho. Toma, mano. Meu Deus, galera. Eu acabei de chegar num hotel aqui. A gente saiu do restaurante e veio direto pra esse hotel. Porque talvez a gente vai ficar hoje aqui em Orlando. Eu não tenho certeza ainda, mas eu só vou pegar o hotel porque a gente não tem nenhum lugar pra ir agora e ficar, tipo, de boa. A gente não quer ficar rodando pela cidade, entendeu? Então, bora ver. Talvez mais tarde também esse encontro aí com o pessoal. A gente tá vendo aqui. E a gente vai deitar um pouco porque a gente saiu muito, muito cedo, galera. Muito cedo de Miami. Na verdade, eu nem dormi, né? Tipo, eu dormi era três e acordei cinco e meia, entendeu? Galera, é o seguinte. Depois de mais ou menos umas duas horas aí, eu acabei de acordar. Descansei um pouco aqui no hotel. O André também tava descansando. O meu amigo ali também tava. E, mano, mostra o aviso que a gente recebeu. A gente acabou de receber, galera, um aviso aqui. Na verdade, tocou no celular dele. Deu aquele alerta assim. É, tocou no celular também dele e no meu celular. Olha só, galera. Ó, galera. Deu o aviso de tornado. Alerta de emergência. Tornado. Mano, deu esse aviso aqui e olha como é que tá aqui fora. Cinco e quilos que tá falando aqui e são cinco horas. Pois é, na verdade, agora já melhorou. Tipo, agora já tá um pouco melhor, mano. Mas tava muito, muito feio, galera. Tipo, pra vocês, podem parecer tipo uma chuva normal agora e tal. Ou uma chuva um pouco forte. Mas, tipo, uns dez minutos atrás, galera, tava uma coisa assim muito, muito ruim, entendeu? Muito ruim mesmo. E a gente recebeu o aviso no celular que tava vindo o tornado e tal. O André já tava de saída porque ele vai ter que ir pra Miami. Porquanto que ele vai ter que gravar umas coisas lá no show do Henrique e Juliano. E eu ia me encontrar com os dois, né? Com o Henrique e Juliano pra gravar um pouco aqui pro canal. Mas, infelizmente, eu não sei se ainda vai dar pra gravar tipo aqui pro canal. Porquanto que os caras voltaram de outro show em Atlanta, né? Que eles fizeram ontem. Voltaram pra cá, pra Orlando. E eles passaram o dia dormindo. Sério, eles chegaram tipo seis da manhã. Aí, eles foram dormir umas sete. Então, até agora, que já são cinco e pouco da tarde, estão dormindo, mano. Então, infelizmente, não sei se vai ser possível gravar pro canal com eles. Mas, talvez, dê pra gente ir lá e eles gravarem no Insta, alguma coisa assim. E daqui a pouco, galera, mais ou menos daqui umas duas, três horas, eu vou tá indo pra um local aí. Na verdade, uma festa que vai tá reunido um monte de youtubers aí. E eu acho que vai ser legal gravar pra vocês. Vocês já vão descer, já, velho? Mano, eu vou, velho. É, galera, como eu falei. Eu tenho que ir, mano. Se eu for pego no tornado aí, velho. Mano, e é perigoso, né, velho, sair... Porque, tipo, tá ventando muito, galera. Tá ventando demais. Mas, enfim. É, vamos ver o que eu resolvo aqui. Um amigo meu, que comprou o ingresso pra ir, ele mora aqui em Orlando, ele já cancelou, ele nem vai mais. Ele vai perder o valor do ingresso, mas ele não vai arriscar aí. Não vai. É, justamente, galera. Porque, mano, é simplesmente do nada, velho. Do nada, assim, sem previsão. Começou a aparecer. Ele falou que não tem como ver nada. Tipo, em três metros, assim, na frente do carro, você não consegue enxergar nada. Como é que tá o limpador do carro, tá bom? Eu tô com o carro da esposa do carro. Não, tá de boa. Mas o único problema é o pneu, né, que tá muito careca, mano. Isso que eu tô preocupado. Que é, tipo, tá muito careca o pneu e, mano, sei lá, pode acontecer alguma coisa. Mas, enfim, galera. Bora comigo, Tom. Eu vou lá. Bora. Mas, enfim, galera. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Vou me despedir do André. E, mano, não sei, velho. Não sei se eu vou dormir hoje aqui em Orlando. Não sei se eu vou amanhã cedo. Não sei, velho. Esse aqui já tá dormindo, ó. Tá de boa aí, meu parceiro? Tá lindo. Tá lindo? Esse aqui já tá... Esse aqui veio comigo também 5 e meia da manhã. Por isso que ele tá aí, velho. Não aguenta mais. Galera, mudança de planos. A gente decidiu ir em um local de pneu aqui perto, mano, pra trocar o pneu da Mercedes da Vitória, que é o André que tá dirigindo. Porque, mano, tá muito careca e eu tô com medo de acontecer algum acidente. Porque tá vendo esse tornado aí. Tá chovendo demais, demais. E ele vai pegar uma estrada de 3 horas daqui, mano. Então, eu realmente tô com medo. E aí a gente vai nessa loja de pneu pra ver se a gente consegue trocar os dois pneus da frente do carro dela pra ir tudo ok e pra ficar mais despreocupado, beleza? Mano, eu tô com medo de acontecer alguma coisa. Então, é melhor prevenir do que acontecer. É uma coisa que só quem mora aqui nos Estados Unidos sabe disso, sabe desse negócio de tornado. Porque, mano, foi simplesmente do nada. O dia tava, tipo, normal, maravilhoso, sol. E simplesmente do nada dá o aviso de tornado e começa a chover. Mano, é uma coisa doida, velho. É uma coisa doida que só quem mora aqui nos Estados Unidos sabe como é que acontece. Sei lá, velho. Eu não sei o que eu vou fazer ainda hoje. Eu tenho que decidir se eu vou dormir aqui em Orlando ou não. porque, realmente, se ficar mais tarde, é complicado pegar a estrada de três horas, velho. É muito cansativo. Não tem como. Eu acabei de voltar aqui pro hotel que a gente tá e foi tudo resolvido lá o negócio do pneu, trocou os dois pneus. Meu amigo já foi lá pra Miami e, mano, eu tô aqui, tipo, na frente do quarto que a gente tá, e meu outro amigo, que tá aqui comigo também, que é o Francisco, ele tá dormindo ali, mano, desde a hora que a gente saiu e ele tá cansado porque a gente saiu muito cedo lá de Miami, entendeu? Mas, mano, ele tá dormindo ali com a costina aberta e, tipo, sei lá, mano, é meio estranho. Tipo, aqui já é a rua, assim, e ele tá com a costina aberta ali. Eu vou mostrar pra vocês, mano, olha só. Mano, o cara tá, tá muito morto, mano. Eu tenho que bater porque eu não tenho a chave. O cara colocou o tênis e voltou a dormir, mano. Meu Deus, mano, o cara simplesmente tá aí já seis horas dormindo, cinco horas, velho. Mano, bora no outlet. Mano, eu tô aqui esperando, mano. Tudo voltou a dormir, mano, de novo. Não, você tava esperando, tá filmando, anda, mano. Não, eu não tô filmando. Vira aí, mano. Eu não tô filmando. Eu nem filmei pra vocês indo lá no outlet, mas a gente foi lá comprar umas roupas porque, mano, eu não tinha programado de jeito nenhum pra dormir aqui em Orlando e eu acho que a gente vai acabar dormindo aqui, mano. Então, agora, a gente tá indo lá na mansão da Brackman. Eu falei pra vocês que a gente ia encontrar alguns youtubers. E o que que vai acontecer? Na verdade, hoje vai ter uma festa lá onde vai, tipo, se reunir um monte de youtubers e tal. E eu fui convidado aí, entendeu? Então, eu vou lá, vou filmar pra vocês. Eu nunca filmei lá na mansão Brackman pra vocês. Eu acho que vai ser bem da hora gravar o pessoal, mostrar meu carro pro pessoal, entendeu? Eu queria que tivesse sido de dia, né? Porque de dia é melhor pra mostrar, pra, tipo, dar uma acelerada. Mas como a festa é agora de noite, então eu vou ter que dar o meu jeito aí de filmar pra vocês, beleza? Mas é isso aí. A gente tá a 11 minutos de lá. Não era, tipo, tão longe do hotel. E quando a gente chega lá, eu volto com vocês, velho. Cara, eu não queria falar não, John, mas ficou muito da hora, velho. Gostei demais, velho. Você tá ligado aquela ideia que eu te mandei lá no Whats, né? Faz, faz. O que que você acha? Faz, faz, vai ficar top. Eu ainda não lancei no Insta. O negócio que vai... Se eu fosse você, eu não lançava no Insta. Meti o louco, tá ligado? Meti o louco, fazia assim, tipo, ninguém saber, né? Ou faz votação, tá ligado? Que nem eu fiz. Que nem tu fez. Dá três opções, vê o que a galera vai falar. É, mas tipo assim, tem que ser três opções, tipo, mesmo nível. Isso, que você curte. Mas sempre, tipo, é que nem quando eu fui escolher o carro. Tipo, tinha dois mais ou menos e um top. E um top, justamente. Eu já queria esse. Eu só queria confirmar que a galera ia apoiar, tá ligado? Eu botei a votação pra também ver se o meu pulo ia curtir. Claro, galera. Olha como ficou. Mano, e tipo, pelo fato de ele tá molhado, fica muito mais bonito. Olha só, galera. Olha como ficou, meu Deus. Só falta botar os vidros pretos que aí não dá pra ver muito. E cadê o John V aqui, que tu... Abre a foto aí. Ó. Tinha oito. Abre a foto aí. Olha aí. Olha só. Olha só, galera. John V. Já acessa lá pra garantir o quê, hein? O bonezinho. O bonezinho aqui, ó. De aquele jeito. Mas, mano, ficou muito show, velho. E aqui atrás também, né? Aqui atrás tem um JVzinho. Que não dá pra ver muito. É, não dá pra ver muito. Mas, galera, sensacional, mano. Sensacional. Os caras fizeram um trabalho muito bom, né, mano? Nossa, foi muito top. Muito bom. Velho, eu já mandei mensagem pra ele lá. Eu vou entrar em contato pra fazer, mano. Pra fazer aquele jeito, mano. Eu acho que vai ficar muito show, velho. Pede desconto, mano. Tem que ser que nem eu. Não, claro. Chora, né? Vou fazer uns vídeos também. Cada um ajuda o outro. Tem que ser assim, mano. Tem que ser bom pros dois. No dia que eu fui lá, eu falei no próprio vídeo, ó. Pedir desconto e não rolar desconto. Eu não vou fazer, mano. É muito caro, cara. Não, claro. Eu ainda vou dizer que eu vim por indicação sua. Ainda vou dizer. Não, isso não tem que... Eu não ganho dinheiro com isso, mas ganho a moral com eles, né? Olha só quem chegou, e aí, meu mano, tudo bem, né? Finalmente a gente se encontrou, né, mano? Demais, velho. Muita informação essa câmera aí, né? Nossa, então, velho. Você ligou a câmera, o microfone e tudo. Microfone, pois é, né? Você tá podendo, hein, mano? Tá igual o vlog agora. Agora tá um youtuber de respeito, né? Agora não. Agora eu até nem vou chegar perto, mano. Nem vou chegar perto. Não, porque tipo assim... Pô, aquela câmera não dava, né, mano? Tipo assim, era boa, mas se limitava muito. O microfone dessa é melhor, entendeu? Sim, sim. Acaba ficando melhor. Agora deu um upgrade massa, mano. Então, galera, pra quem não sabe, esse aqui é o Lorenzo, mano. Ele mora aqui em Orlando. Vou deixar o canal dele aí na descrição, mano. A gente vai fazer alguns vídeos aqui louco, né? Quando eu vier pra Orlando, né, mano, é meio difícil a gente se encontrar, mas quando a gente se encontra, a gente bota as ideias. A gente sempre tá junto, grava. Vocês já viram aquilo ali já, né? Já vi, já mostrei. Já mostrou? Já mostrei, já. Nossa, ficou muito lindo, mano. Nossa, ficou demais. E o seu monstro também? Mano, ali, logo, logo. Logo, logo. Nossa. Aquela ideia que eu tava te falando lá, logo, logo eu vou fazer, hein. Vai ficar show também. Sério? Vai fazer mesmo? Vai botar em ação? Vou botar em ação. A galera não sabe ainda, né? Não, e eu não vou também avisar no Insta nem nada, tá ligado? Eu vou só fazer. Só fazer? Só fazer, é. Tipo, só fazer. Não vou nem dar especulação nem nada. Nossa, então vocês só aguardem. Só aguardem que tá vindo uma parada boa no carrinho do Caio. Os caras têm 10 em casa, não vai. Deixem ganhar. Os caras têm guardado em casa. Desce 10 ali, velho. Mano, você é louco. Escala pra mim. Fala top. Essa rodinha preta, branco, sofreu no céu da rua, velho. Mas me diz uma condição rap, é? Que que é isso aí? Não sei, parece, mano, que é branco fosco, tipo... Pois é, sei lá, é meio estranho, galera. Olha a cor desse carro, velho. Olha a cor. Coloca a luz aí pra gente ver. Eu tô de óculos amarelo, não tô vendo nem chegando a cor do carro direito. Então... É tipo verde. É tipo verde. Pois é. Ó. Ah, é verde, tio. Tô vendo amarelo. Tô vendo branco, tá tirando. Não, na câmera tá parecendo meio amarelo também. Mano, muito louco, né, velho? Olha só, galera. Esse Tesla, meu Deus. Acho que esse é o Model X, não é? Sim, acho que é esse mesmo. A hora que a gente terminou o rap lá, eu dei um grau no botão. Mas eu acho que esse rap aumentou uns 200 cavalos, velho. Aumentou? Eu acho que esse rap aumentou uns 200 cavalos. Essa aqui tem medo, ó. Tá até botando o tapu pra cima. Tá com medo. Rabicó, o que que tu achou do carro, mano? Sensacional, mano. Parabéns, velho. Muito doido, né, velho? Parabéns. Muito doido, mano. Valeu, mano. Falta só pra dar uma volta, mano. Só pra andar, o Rabicó, fica quase... Não aguenta, mano. Sensacional. Provou? Vamos embora. Provou, vamos lá? Provou, vamos lá? Já vai no mesmo vídeo. Vamos embora. Já vai no mesmo vídeo. Vamos embora. Ele vai ter que andar na E8 agora comigo. Que isso, meu amigo? Olha. Olha, agora eu sei por que você não costura, mano. Não, mano. Caraca, uma E8. Uma E8. Mais 8, Fred. Tá louco, tio. Meu Deus do céu. E olha só, isso aqui, ó. Espera aí. Aqui é os motos dela. Tem mais um, olha aqui, peraí. Olha o painel. Caraca. As bolas. Tá vendo as bolinhas? Ferrou. Agora ferrou. Agora foi os 700 cavalos que eu vou sentir. Cuidado pra não rodar aqui, né? Não, é claro. Que isso, mané? Saiu o fogo nessa aqui. Saiu. Caraca, mano. Nossa, tio. Quando ele engata a terceira. Então, aí você vai pra trás, né? É na terceira. Nossa, tio. Agora eu fiquei em dúvida se o GT é com esse aqui. Porque os dois de terceira, eu senti que seguiu. Sabe o quanto custou essa aceleradinha ali, ó? Tava metade do tanque, velho. Tava nada. Já viu, tava. Olha ali. Olha ali, quanto é que tá? 15 milhas, velho. Só essa acelerada. Será que bebe ou não? Tava na metade com a galera? Tava na metade. Na verdade, quando eu cheguei lá na mansão, tava mais da metade. Mais da metade. Olha só. Como já tá. Bebe demais, mano. Bebe demais, mano. Tava na metade. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto